Foi ontem, Amadeu, essa batalha, no apartamento do presidente regional do PSDB, Luciano Nunes, estava o secretário de defesa agropecuária de Rafael Fonteles e suplente de federal pelo PSD, Fábio Abreu, os dois se reuniram tete a tete. Não, primeiro eu quero saber, Fábio Abreu pintado para a guerra. E o próprio postou. Prove. Olha aí na tela do seu canal, no seu Soul TV, está aí o Fábio Abreu. Ah, é mesmo, rapaz. Eu pedi para ele uma foto do encontro. Aí ele mandou essa aí. Ele disse, Ari, como eu estava no apartamento do Luciano, bem, eu não tomei a iniciativa. Aí ele postou essa foto, é ele preparado para a guerra. Rapaz, ele foi pronto para tudo lá. Só que a história dele foi outra para mim. Ele disse, me entendi super bem com o Luciano. Ah, bom, chegou lá e ele tirou a pintura. Foi uma conversa. Quem é que brinca com o Luciano? Era a pergunta que eu ia fazer. Gente, ele é muito, né? Ele não... Leve. No sentido figurado, claro. O Luciano nos recebeu e aí o Fábio Abreu me disse o seguinte, Ari, nos entendemos muito bem. Se a federação sair, a gente vai ter que ter uma outra conversa, porque o Luciano me disse o seguinte, que a pré-candidatura dele à prefeito está mantida, ele não pretende voltar atrás. Mas eu acho que a margem para a conversa, enquanto ele mantém a pré-candidatura dele, eu vou montar a chapa de vereadores do Podemos e a gente teve um bom entendimento. Aí eu perguntei para o Luciano, que bom entendimento foi esse? Ele disse, olha, foi de fato uma conversa amistosa, mas eu não abro mão da minha pré-candidatura. Agora vamos aos bastidores? E por que que tu botou esse negócio de vice? Vamos aos bastidores? É isso que eu não entendo é você. Porque uma coisa é o que eles falam, outra é o que eu apuro. Ah, sim. O que eu apurei? Que o Luciano pode sim ser o vice do candidato do Partido dos Trabalhadores. Ah, para agora... PT e PSDB juntos na mesma chapa. Ah, do... Luciano um vice... De qual? Qualquer um? Vice do doutor Vinícius, vice de Franzé Silva, vice de Fábio Novo. Por quê? Vice de Tereza Brito. Vice de Tereza Brito, bem lembrado. Porque o Marca trouxe o Marca. Bem lembrado. E aí, eu apurei que o Palácio de Karnak vê com muita simpatia... Vê com bons olhos. Um nome tucano, tem a DNA do Firmino? Tem. Tem o DNA tucano? Tem. É leve e formaria, de fato, uma chapa que o Karnak considera imbatível. Ó, Ari, é uma notícia bem-fazeja, Rafael? Bem, bem-fazeja. Olha, agora você viu o comentário da Kátia? Repita. Quando você mostrou a manchete, você lembra? Ele disse... Ela disse só se for... Não, eu disse da oposição é que não será. Ah, é pesado esse comentário. Explique-se. Não, mas o ex-deputado federal, suplente, ex-secretário Fábio Abreu, ele deu entrevista para mim, a gente debateu isso no Ciência Política, não foi, França? E ele falou que ele é da base e Terezina. Ele é da base e é do governo. A federação e que ele deu lá os critérios em que estão sendo acordados a formação dessa federação e que o principal é o número de votos, no caso, para deliberar quem vai comandar, aí no caso seria o Podemos. Que Terezina, ele foi claro, Terezina para ele é ponto definido. O candidato do PT será o candidato dele. O interior já será outra história, tem que conversar e ver se vai conseguir que seja o candidato da base do governo ou um candidato de oposição. Vai ser de acordo com as lideranças locais e aí o partido, o Podemos, o PSDB, casa, federação, vingue, porque ainda não está fechada. Mas Terezina, para ele, ele não tem, é o candidato do PT e ele vai lutar e trabalhar para isso. Por isso que eu falei que se tiver saído um acordo para ser vice, não seria. É no governo. Edson Melo reagiu. Nossa senhora, é agora. Ele disse o seguinte. É agora. O que acharia o eleitor do PSDB que já elegeu o Alferraz, Firmino e Sílvio como prefeito de Terezina? Vamos pesquisar. E o MDB de Temista Clisfilho? O que é que acha? E o PSDB de Júlio César? Como reagem? É. Vamos observar, né? Não tenho nada contra conversar, faz parte da boa política. Tem. Contra conversar com o PT, ele tem. Ele tem. Ele está dizendo aí que não tem, mas tem. O senhor tem contra o PT, vereador? O senhor tem. E ele ainda provocou. E o Temista Clisfilho e o Júlio aceitam não estar na chapa? O senhor, não, mas o senhor tem contra o PT? Tem. Agora a Apoliana traz um agora aí que agora o Edson Melo vai se zangar. Com a manchete da Apoliana aí, acho que, se bem que ela não é do PSDB, né? É, não, o Edson Melo não é exatamente a pessoa mais simpática com a deputada Bárbara, né? Com a Bárbara, é não, é não, é não. Acho que essa aí vai se zangar menos, né? É, eu só tenho um argumento, que na verdade é um argumento do deputado Fábio Novo, não é necessariamente meu, mas a gente viu o que aconteceu nas eleições. Os dois maiores adversários, Lula e Geraldo Alckmin, que se enfrentaram na presença da República, disputaram a presença da República em dado momento da história e agora estão juntos no Palácio do Planalto. E o Alckmin é vice.